O mais famoso híbrido de felino é com certeza o Ligre. Com uma população de um pouco mais de mil exemplares atualmente, eles não foram os únicos híbridos a pisarem nesse planeta. Esse é o Ordinário, e hoje veremos os incríveis híbridos de felinos que realmente existiram. E pra ajudar nosso canal, deixe logo seu like. Pra você é apenas um clique, mas pra nós faz toda a diferença. Deixe seu like e vamos nessa! Felinos, os mais poderosos predadores que conhecemos. Esses animais são temidos desde o início dos tempos. Sua beleza nos hipnotiza e atrai nossa curiosidade. E foi essa curiosidade que fez com que biólogos, cientistas e até mesmo criadores de felinos circenses cruzassem espécies diferentes deles, na intenção de criar novos animais ainda mais poderosos. Cruzamento entre espécies diferentes de felinos, em sua maioria das vezes, acabam resultando em animais doentes, estéreis, com limitações genéticas e com uma vida bem menor do que o habitual. Mas a ciência tem insistido em continuar tentando pra desenvolver um felino ainda mais mortal. Conheça agora os híbridos reais de felinos. Mas antes, chegamos a 50 mil inscritos. Queremos agradecer a você que contribuiu pra isso, com seu like, sua inscrição no canal e compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado! E esperamos que você realmente esteja gostando do nosso conteúdo. Em breve, um vídeo comemorativo de 50k irá sair e eu terei minha identidade revelada. Fique ligado! Ligre e Tigreão Acho que esses híbridos dispensam apresentações. Inclusive, já fizemos um vídeo somente sobre eles, que você pode conferir depois que esse vídeo terminar. O Ligre é o resultado do cruzamento de um leão com uma tigresa. E o Tigreão é o filhote de um tigre macho com uma leoa. As crias fêmeas possuem potencial reprodutivo, porém os machos não. Esse felino enorme trouxe consigo algumas limitações genéticas. Ao atingir a sua idade adulta, sua musculatura não enrijece, de forma que deveria ser. E essa condição não permitiria que Ligres fossem capazes de desempenhar em tarefas árduas, mais comuns aos felinos, como caçar grandes animais e lutar com poderosos predadores por território ou comida, por exemplo. Ligres são híbridos enormes, porém não tão fortes. Claro que eles acabariam comigo ou com você, mas não seriam páreo para um leão africano adulto ou para um tigre. Jagleão Talvez o híbrido mais belo que você verá nessa lista. O Jagleão ou Jaglion, em inglês, é o híbrido de um macho de jaguar, ou seja, a nossa conhecida onça pintada com uma leoa. Seu corpo lembra muito de um jaguar devido às suas manchas, porém seu rosto se assemelha aos de leões. Em 2006, no Canadá, aconteceu o cruzamento espontâneo em um zoológico, onde uma leoa compartilhava o mesmo espaço com um jaguar negro, ou onça preta, como é chamada na região do Mato Grosso, no Brasil. As notícias sobre esse híbrido são escassas. O que se sabe é que em 2013 essas crias completaram 7 anos e estavam saudáveis, porém estéreis. Não encontrei informações que confirmavam se eles ainda permanecem vivos. Caso você descubra, comente aqui e compartilhe conosco. Savana O gato Savana é um híbrido de gato doméstico com gato selvagem africano cerval. Esse gato foi desenvolvido em laboratório e é geneticamente modificado. Para se adquirir um, você precisa entrar em uma fila que pode durar até 2 anos de espera, ou fazendo ser considerado um gato raro e de luxo. Um filhote pode custar atualmente entre 50 a 70 mil reais. Esse híbrido é muito popular nos Estados Unidos e não é recomendado possuir um exemplar dele, caso você tenha outros animais. Pois seu instinto de dominância por território e caça permanece como um traço forte da sua personalidade. O gato Savana pode atingir 1 metro e pesar cerca de 14 quilos. Ele é o híbrido de felino mais bem sucedido na história, pois graças à manipulação em laboratório, ele carrega em seu DNA o que há de melhor dos gatos domésticos e do gato selvagem cerval. Leopon Leopon é o resultado de um cruzamento entre uma jovem leoa que acabou de entrar em seu ciclo de reprodução e um leopardo macho. Uma leoa mais velha, mesmo em estado reprodutivo, dificilmente aceitaria um leopardo como parceiro, por eles serem menores. O rosto de um leopon apresenta uma morfologia bem semelhante à de um leão, enquanto o corpo exibe características de um leopardo. As crias também são estéreis, isso é, não possuem potencial reprodutivo, e têm o seu tempo de vida bem menor que os outros felinos. A maioria dos leopons vivem entre 5 a 7 anos. Podem chegar a 2 metros e meio de comprimento da cabeça a cauda e pesar 150 quilos. Há registros de leopons em círculos na década de 30 e 40, porém o primeiro leopon ocorreu na Índia em 1910, onde duas crias foram documentadas, porém uma não sobreviveu mais que dois meses. Todos esses cruzamentos foram feitos com manipulação humana. Apesar de encontrarmos na internet notícias que dizem que esse cruzamento ocorre na natureza, isso nunca foi comprovado, pois um leopardo macho não ousaria se aproximar de uma jovem leoa em período reprodutivo se estivesse em vida livre. Afinal, leopardos vivem sozinhos e leoas em grupos poderosos que acabariam com ele. O cruzamento que obteve mais sucesso foi no Japão em 1959 a 1962, onde em 1959 uma leoa deu à luz a dois leopons, e em 1962 o mesmo casal de felinos produziram mais três filhotes híbridos. Os especialistas explicam que essa leoa só aceitou o leopardo na segunda vez, pois ela não teria conhecido nenhum outro parceiro além dele. Sendo que o último leopon dessa segunda cria ultrapassou a expectativa de vida de todos os outros na história, morrendo somente 20 anos depois do seu nascimento, o único que sobreviveu por mais tempo. Puma pardo Há somente um registro de puma pardo, que ocorreu na Europa no início do século XX. Esse híbrido é o resultado de um cruzamento entre um puma macho e um leopardo fêmea, porém a cria não sobreviveu a mais de sete meses de vida, e outras tentativas foram suspensas pela comunidade científica da época. E você, conhece algum outro tipo de híbrido entre os felinos que valeria a pena ser incluído nessa lista? Nos conte aqui nos comentários e nos ajude a descobrir mais sobre esse curioso mundo dos felinos híbridos. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Se gostou, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e nos grupos em que você faz parte. Obrigado por assistir!